Estamos iniciando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você como patrimônio, como nossa audiência, como nosso amigo que participa desse programa, brilhanteia esse programa. Queremos aqui abençoar a sua vida, que Deus preserve sua fé, guarde seu coração, que você possa perseverar até o fim, caminhando no Santo Evangelho com a consciência sadia de que a Deus, somente a Deus, a honra, a glória, o poder e as ações de graças. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre a parábola da tráquima perdida. Para participar comigo aqui na contribuição do programa de hoje, convido ele que é bispo presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, é professor de teologia e advogado Eduardo Cândido. Bem-vindo, Antenados na Geral. Meu querido pastor Pablo, o maior surfista evangélico do Brasil, é sempre um prazer, uma alegria estar de volta aqui nessa rede, nesse programa campeão de audiência que realmente, agora mesmo eu publicando que estava aqui para gravar o debate, a menina perguntou, é o Antenados na Geral, bispo? Eu falei, é, com certeza já é mais uma telespectadora assídua aí, Marta do Ramos, um abraço para você e quero aproveitar também, eu sei que todo mundo que assiste o Antenados é fã de Bíblia e convidar para o A Bíblia Responde, que todo dia eu faço a live às 10h30 da noite no meu Facebook, Eduardo Cândido é o meu Facebook, participa lá, gente do Brasil inteiro e é uma grande bênção. Muito bem, para participar comigo também convido ele que é pastor na Igreja Batista Betânia, bacharel em teologia, coordenador do curso expositivo do Antigo Testamento na Igreja Batista Betânia e também lidera o Ministério de Homens. Alisson Bezerra, bem-vindo, Antenados na Geral. Muito obrigado, Pablo, é uma alegria estar aqui mais uma vez, principalmente hoje, falando de um tema muito rico e importante, talvez um dos temas mais importantes da Bíblia, que é a salvação, a regeneração do homem perdido. Então, para mim, é um privilégio estar aqui, acompanhado dos colegas que com certeza irão abrilhantar esse programa e abençoar você que nos acompanha. Quero mandar um alô lá para o pessoal da Igreja Batista Betânia e os alunos novos do curso expositivo Turma Ruth e Ageu. Deus abençoe vocês. Para participar também, convido ele, que é pastor e vice-presidente da Assembleia de Deus Zona Sul, bacharel em teologia, Bruno Albino, bem-vindo, Antenados na Geral. Pablo, sempre é uma alegria estar aqui, como já disse, aqui pelos amigos. Eu creio que esse debate será relevante para o crescimento de todos os nossos telespectadores. Que Deus te abençoe. Preste muita atenção no que Deus tem para a sua vida nesse dia. Para contribuir também, convido ele, que é pastor-presidente da Igreja União em Cristo, Alain Gramo. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom estar de novo aqui, Pablo. Meu amigo, meu irmão, o melhor surfista, o maior surfista evangélico do Brasil. Estamos torcendo por ti, tá, pastor Pablo? Glória a Deus. E é bom conhecer novos colegas, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Viemos aqui para aprender, né? Eu quero aprender com os irmãos e com certeza poder acrescentar alguma coisa. Que Deus abençoe a paz do Senhor. Maravilha. Então vamos aqui para a leitura da abordagem de hoje. É verdade, a gente sempre aqui acaba aprendendo muito mais. A gente leva mais do que a gente traz, né? A contribuição de cada irmão. Vamos lá. A parábola da dracma perdida é contada junto à da ovelha perdida do filho pródigo. Houve um contexto e um motivo para que Jesus pudesse contar três parábolas tão próximas em sentido para seus discípulos. Resgate e valor. Talvez sejam dois pontos que Cristo gostaria de tratar com aqueles que o seguiam. Então, vamos aqui comentar um pouquinho sobre a parábola da dracma perdida. Qual o contexto que vocês encontram aqui, contexto histórico, contexto ali no qual Jesus vai e cria essas três parábolas? Hoje vamos dar ênfase à da dracma perdida. Bom, os teólogos, aqueles ex-exetas da Bíblia procuram interpretar de duas maneiras. Eu já li duas interpretações. Eu já li uma interpretação relacionada à questão de valores familiares que se perdem dentro da sua casa. E valores como o companheirismo, como o amor, como a comunhão dentro de casa, como o respeito à hierarquia de pai, mãe e filhos. E busca-se com diligência esse encontro através do exemplo da mulher. Mas eu sou adepto da outra forma que é relacionada à questão do resgate de uma alma. Resgate de uma vida, como é do contexto da parábola da ovelha perdida e da parábola do filho pródigo. A dracma, ela era uma moeda grega. Não é? Que era comparável ao denário moeda romana. E equivalia mais ou menos a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Só que o que muita gente não observa, e até o Pablo estava citando no bastidor, é que essa parábola trata de um simbolismo de um casamento. Porque era costume de um noivo presentear a sua noiva com um colar. E esse colar continha dez dracmas nele. Então, quando se perde uma dessas dracmas, a mulher então se desespera à procura dessa dracma perdida. Não é? Porque era o que ela tinha de valioso. Ter dez dracmas para uma mulher que não trabalhava era algo de precioso. Ainda mais recebendo de um noivo com uma promessa de um casamento. Mas, em suma, tudo isso nos revela a importância que Deus dá a uma alma. Ao valor que Deus dá àquela que se perde. E aí, se a gente for entrar no mérito aqui de uma discussão teológica sobre predestinação e arminianismo. Mas eu não vou entrar nessa não, porque se eu entrar eu vou ficar nervoso. Então, eu vou me até a dracma perdida. Então, nos mostra a preocupação do Senhor em buscar essas ovelhas. E é uma atribuição que Deus dá para nós igreja enquanto igreja. Acrescentando também um contexto histórico. O Eduardo contou aqui sobre a significada dracma. É interessante que a dracma é utilizada para vários fins. Um deles, esse. Um outro também que é bem legal a gente destacar aqui. É quando o noivo ia casar com a noiva. Ele tinha que comprar, na verdade, a filha. É meio que ele pagava uma espécie. Um dote, né? Um dote para o pai. E esse dote era até, parte desse dote ela levava. Porque se o noivo, caso, abandonasse, ela, se ela não tivesse dinheiro nenhum, ela ia virar ou prostituta, ou então ela teria que me indigar. Se o pai não conseguisse um outro noivo, então ela teria que me virar prostituta. Então, essa dracma era um sustento que ela poderia manter pós divórcio, pós uma separação. E quando ela perdeu ali, que foi que Jesus criou essa parábola, aquilo ali era tão importante, porque sem aquela dracma, ela poderia se tornar uma prostituta, uma mendiga. Alguns dizem até que com aquela dracma, ela poderia até pensar no regresso para casa, voltar para o pai. Então, significa que a perda daquela dracma era o sustento dela, que ela está perdendo, e também uma possibilidade de poder ter recurso e voltar para casa, e não se tornou uma prostituta, uma pessoa perdida. Então, era um valor realmente muito importante para ela. Ela fez uma festa. O contexto da população da época era de miséria, assim, grande. Então, perder uma moeda daquela que representava um dia de trabalho, como já o bispo disse, que é equiparado... Porque um dia de trabalho naquela época era uma fortuna, né? Isso, com certeza. Não o que hoje é R$ 150, não sei quantos reais. Então, ela procurar diligentemente também traz essa ênfase de que ela perdeu a décima parte do que ela tinha. De toda a riqueza que ela tinha feito a economia, ela tinha perdido a décima parte. Uma coisa interessante, apesar do bispo já ter feito essa diferenciação de interpretações, porque a parábola é tão rica que nos impulsiona logo a pensar nas aplicações. É tão rico, né? E lógico que quem nos ouve hoje, ele não vai querer só saber do contexto histórico, cultural. Ele quer saber o que significa para a vida dele. Vai acabar esse programa, ele vai perguntar, e aí, o que tem a ver com a minha vida? É muito interessante para o contexto da família que você estava falando aqui, né? A dracma, principalmente a parábola da dracma perdida, é que o Espírito Santo inspirou a escrever esse momento na figura de uma mulher. poderia ter sido um homem. Mas por que é uma mulher? Porque uma ovelha, você ouve o barulho dela quando ela gritar, ou quando ela berrar, fazer o som dela lá. Um filho perdido, você ouve quando ele gritar. Agora, uma moeda não fala. Como é que você vai encontrar um objeto que não fala? Então, a mulher, muitas vezes no lar, isso não é uma regra, existem homens muito mais maduros que mulheres dentro de casa, mas na maioria das vezes nós, pastores que atendemos no gabinete pastoral, nós percebemos muitos homens omissos, e mulheres com uma sensibilidade muito grande para resgatar valores. Então, a figura da mulher nessa parábola, procurando um objeto que não emite som, me faz entender que a mulher é um papel primordial na relação conjugal, de resgatar alguns valores perdidos. Nós vemos muitas vezes mulheres estimulando o homem, meu amor, busca mais a presença de Deus. Eu acho que você está relaxando nisso na criação dos nossos filhos, você não está tentando para isso, começa a vigiar nisso. Eu vejo muito a mulher falando isso, não sei os pastores, mas na maioria das vezes eu vejo a mulher com mais sensibilidade. Então, talvez essa parábola revele também essa questão. Então, tem um contexto cultural do significado da parábola, e tem um contexto histórico, que é o fato de Jesus estar ali, né Bruno, pregando para publicano e pecador, os fariseus vendo Jesus dando oportunidade para a gente que para eles eram impuros, era gente irreconciliável, gente que estava no inferno, debaixo do juízo de Deus. Cristo dando oportunidade, ele vai e cria as três parábolas, filho perdido, ovelha perdida, dracma perdida, para explicar a situação que estava acontecendo ali. Então, dá a entender que as três parábolas, ela quer explicar ali o amor absurdo do pai, e o conceito de pecado também, que tem pessoas que estão perdidas dentro e fora da casa. Principalmente dos que não conseguiam enxergar a possibilidade de sentar à mesa com Jesus Cristo. Não era só pelo motivo de Jesus estar ofertando o amor, eles não aceitavam a possibilidade jamais de sentar-se à mesa com Jesus, com os pecadores publicanos. Então, é só isso. Sim, o texto inicia dessa forma que você falou, Pablo, mostrando que Jesus estava dando o discurso para publicanos e fariseus, publicanos e pecadores. Os fariseus começam a murmurar. Então, Jesus conta essas três parábolas para desconstruir os fariseus, e para mostrar o erro deles, é para mostrar que o publicano e o pecador também têm direito à salvação. Eles estavam perdidos, mas Jesus veio para alcançar o que estavam perdidos. E o retrato do fariseu, o retrato do fariseu dos saduceus, é o retrato do filho mais velho. O filho que fica. Aquele que não se alegra com aquele que volta. Aquele que fica triste porque não recebe nada em troca. Porque ele acha que tem mérito em tudo o que faz. Então, a ideia de Jesus é mostrar hipocrisia e mostrar que ninguém é salvo por mérito. Todos são salvos pela graça. E todos têm direito a serem alcançados por essa graça. Eu lembro de uma frase de um menino que foi indagado a cerca dos quilômetros que ele caminhava para ouvir o doutor Moody em Chicago. E perguntaram, menino, por que você anda tantos quilômetros para ouvir o doutor Moody aqui em Chicago? Ele fala, porque aqui eu venho a aprender acerca de como amar vida. Como amar pessoas. Por isso, eu ando todos esses quilômetros. E a lição dessas três parábolas é ensinar a amar pessoas, ensinar a amar vidas. E nós precisamos absorver isso. Há tantas lições implícitas ao texto. Mas a lição explícita, a lição que Jesus queria deixar muito clara é ame seu próximo. O pecador também tem direito à salvação. E a compreensão de que alguém, de repente, está se comportando como um fariseu. Eu não preciso. Eu já dou dízimo. Eu já jejuo. Não. Todos precisam de Jesus. Jesus queria deixar isso claro. Tanto o filho que foi e tanto o filho que ficou precisam do pai. Interessante o destaque ali da parábola. É a valorização desse que se encontra perdido. É não ter limites. Não ter limites para você buscar o perdido. Você abraçar o perdido. Você lutar pelo perdido. É ensinar o povo brasileiro, ensinar a nossa comunidade a medir esforços para buscar o perdido. Lembrei até da história que eu vi um dia desse do menino que estava numa guerra. Um garoto, um adolescente que estava numa guerra. E aquela guerra, você tem que fugir, porque é a bomba, tiro para lá e para cá. E o menino estava com um garoto atrás, nas costas dele, que estava carregando. Aí um soldado, alguém olhou para ele e disse, vem cá, já está difícil. Você sobrevetando, vai carregar mais um peso nas suas costas? Se salva, deixa cada um por si, senão você vai morrer junto. É melhor você se salvar do que morrer os dois juntos. Aí ele falou, eu sei, é pesado, é duro, mas é meu irmão. O que eu vou fazer? É meu irmão. Então, quando o valor é reconhecido, não tem preço. É meu irmão, são vidas. É almas preciosas para Cristo. Então, se tiver que largar as 99 para ir atrás daquela, eu vou. Se tiver que revirar a casa, levantar o sofá e tudo, ficar horas procurando, eu vou. Se tiver que receber o arrependido pecador, nós vamos abraçar. Porque a vida não tem preço, patrimônio é a vida. Sim, Pablo. A grande questão dentro disso que tu falou, e isso é lindo demais, os fariseus, eles não querem gastar tempo com publicanos e pecadores. O fariseu, ele quer lucrar. O fariseu, ele quer crescer. O fariseu, ele quer status. Ele quer status. Ninguém quer perder tempo com quem está perdido. As igrejas hoje querem enriquecer. Ninguém quer tirar de si para alcançar alguém que está perdido, para fazer o bem. Está aqui o pastor, que é de uma igreja excelente, a igreja Batista Betânica, que faz trabalhos que tira da igreja para abençoar o perdido. Parece que o que entra na igreja é só para abençoar os salvos. E o perdido que se vire, o perdido que dê um jeito. E nós estamos perdendo o foco do evangelho. O foco do evangelho. Nós temos lá na nossa igreja, nossa igreja, apesar de ser na Gávea, do lado de um shopping extremamente rico, estamos próximos de comunidades. Tem a comunidade da Rocinha, tem a comunidade do Parque da Cidade. Pessoas que não conhecem de Jesus, pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem o que é saneamento básico, pessoas, eu estou subindo toda semana, todo domingo, saio com um grupo lá da minha igreja, Sede da Gávea, a gente sobe uma comunidade para fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas só tem a quarta série, semi-analfabetas, semi-analfabetas. E o que a gente está fazendo? Só pregando para alimentar pessoas, para alimentar crente e o perdido. O que estamos fazendo para o perdido? O que estamos fazendo para o perdido ser alcançado, ser transformado? Que Deus nos impulsone a ir atrás dos perdidos. Muito bem, esse primeiro bloco, para a conta, já foi. Vamos para um break, um rápido intervalo. Então não saia aqui, Antenados, volta já. Já! Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria em receber você como patrimônio da Boas Novas. Deus abençoe seu coração, sua vida, sua saúde, sua casa, seus filhos, seu emprego. Que Deus possa conceder o desejo do seu coração. Entrega, então, o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E participe com a gente. O telefone vai passar aí debaixo da sua telinha. Manda para mim temas, perguntas. Pode enviar vídeos. Você pode visitar um canal que nós temos no YouTube do Antenados. Esse programa vai para lá. Quem não tiver algum amigo seu que não tiver a TV, você pode indicar ele e colocar a BN Play no YouTube, que é ao vivo 24 horas, viu? Então ele vai poder assistir ali. Visita a página no Facebook. Temos Instagram para abençoar a sua vida também. Vamos lá. Pastores, mais uma perguntinha aqui. Qual a relação da parábola da dracma com as parábolas da ovelha perdida e do filho pródigo? Acho que a gente falou um pouquinho aqui, mas vamos falar aqui da essência dela. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais sobre essa pergunta. Na realidade, elas são correlatas com algumas óticas diferentes, mas tudo dentro de um propósito. Todas elas em Lucas 15, né? Lucas 15 se dedica a essas três parábolas. Mas eu queria, dentro desse assunto, e não vou fugir dele, pegar o gancho do pastor Bruno. E vocês podem notar que evangelismo e missões não são olhados com carinho pelas igrejas. Glória a Deus pela Betânia, glória a Deus pela Assembleia de Deus da Pedra da Cidade, né? Zona Sul, Gávea. Gávea. Glória a Deus porque são exceções à regra. Porque hoje, quando alguém vai falar em nome de um projeto missionário, é visto com preconceito. Hoje, quando você vai evangelizar, você conta nos dedos os membros da igreja que vão evangelizar. Porque se está no verão, não vai porque está calor. Se é no inverno, não vai porque está frio. Sempre há alguma justificativa para não estar presente. Eu costumo brincar lá na igreja que ir para um evento como esse, um evento de oração, é complicado. Agora, quando você faz uma chamada para sete horas e ir para a praia, seis e meia da manhã já estão batendo na tua porta. Muito se critica as igrejas neopentecostais. Mas as igrejas neopentecostais, em regra, arrebentam nessa área do evangelismo. As seitas, vocês podem observar algumas delas conhecidas, eu não vou citar nomes por ética aqui, dão um banho nessa área. Mas qual é a preocupação hoje, André? A preocupação hoje é encontros sociais. A preocupação hoje é mídia. A preocupação hoje é comida. A preocupação hoje são festas. E a igreja está perdendo a sua essência. E o que vai acontecer? Ela acaba perdendo vidas preciosas que podiam ser resgatadas com o simples evangelho de Cristo para outros movimentos que fazem muito melhor do que a igreja evangélica está fazendo. Então, eu quero fazer um apelo aqui. Não é porque eu estou trazendo para a minha brasa, por eu ser um missionário, mas vamos olhar com mais carinho para a obra missionária. Vamos olhar com mais carinho para a obra evangelística da tua igreja. Eu fico imaginando pastores... Eu posso fazer aqui uma... Como é que é o nome que dá aquilo que a gente faz como uma comparação? Eu esqueci o nome agora, depois eu vou lembrar. Pode ser. Eu fico imaginando Jesus no seu trono, vendo a sua igreja parada e os anjos chegando no trono dele. Dizendo assim, Senhor, deixa eu ir lá. Senhor, deixa eu ir lá anunciar. Senhor, deixa eu ir lá resgatar. Mas os anjos não podem sair do plano que eles foram destinados. Então, desperta a igreja. Vamos deixar de muita reuniãozinha social e vamos atrás das almas. Eu uso muito o Facebook e eu tenho as minhas almas que eu sempre coloco e marco lá. A minha palavra para vocês, que eu estou orando pela vida de vocês, já coloco lá. São 20, 25 pessoas que estão afastadas do evangelho. Eu estou perturbando elas toda a semana. Porque eu sei que a água mole na pedra dura vai bater tanto que vai furar. É o nosso papel e é a nossa hora de ser igreja. Pastor Pablo, desculpa, está respondendo aquilo que você fez como pergunta. Muitas pessoas lêem a parábola da dracma perdida e eles não vão interligando as três parábolas, que são chamadas de parábolas de perdidos e achados, na verdade. E como o pastor Bruno havia falado no início, se a gente for olhar o contexto mesmo, Jesus está dando uma resposta para os fariseus. E uma parábola é cenas da vida cotidiana para trazer uma realidade espiritual. Então, Jesus está trazendo uma realidade espiritual para os fariseus. Os fariseus veem Jesus sentado numa mesa, comendo com publicano e pecadores, e eles começam a murmurar. Como que um rabino pode fazer isso? Como que um mestre pode fazer isso? Não se pode comer com eles. Aí Jesus começa as três parábolas. E como que nós sabemos que as três parábolas são interligadas? Ele começa primeiro pela parábola da ovelha perdida. E depois, quando ele chega na parábola da drágma, ele fala o. O, uma mulher. Esse o significa que é uma continuação. E depois, quando ele chega na parábola do filho pródigo, ele diz, continuando, Jesus diz. Então, os três são totalmente interligados. Os três servem por uma resposta por esses fariseus. E qual a resposta que Jesus quer dar para esses fariseus? Para isso, nós vamos ter que analisar quase esses três, as três parábolas. Nenhuma delas pode ser analisada independentemente. Tem que analisar as três parábolas. E, se me deixar tempo, eu gostaria de falar um pouquinho dessas três rapidamente. A primeira parábola é um pastor que perde uma ovelha. Ele deixa as 99. E onde que ele perde a ovelha? No deserto. A ovelha, ela sabe que ela está perdida? Sim, ela sabe que ela está perdida. Como que nós sabemos disso? Eu estava pregando isso aqui há um tempo atrás na igreja. E teve até um irmão que deu um exemplo. Que o pai dele se incomodou com um gato que estava em casa. E o gato estava roubando a comida na panela. Aí o pai pegou o gato, ele deixou uns 30 quilômetros, não sei quanto. Aí, alguma semana mais tarde, o gato reaparece. Ele sabia que ele tinha perdido. Então, a ovelha sabe que ela está perdida. E o local onde ela está perdida? No deserto. Agora, vamos para a dracma. A dracma, onde ela está perdida? Dentro da casa. Agora, a pergunta que nós fazemos. Uma dracma sabe que ela está perdida? Não, é um objeto. Ela não sabe que ela está perdida. E o desfeito da história, não é? O fechamento da história, chega com o filho pródigo. Um filho olha para o seu pai, e o mais jovem, o caçula, olha para o seu pai. Pai, me dá a minha herança. Em outras palavras, está dizendo para o pai, morra. Eu não quero mais conviver contigo, porque tu morra. Que é um escândalo. Para a cultura do Meio Oriente. Ele pega as coisas dele, vai gastar tudo com meretriz, absolutamente. Enquanto que tem o mais velho que está ali, o primogênito está dentro de casa. Parece o Santarão, não é? Ele está dentro de casa. Mas, o mais interessante, que ele também pegou a sua parte da herança. Ele não ficou calado. Ele não diz, pai, não, não quero a minha herança. Fica com ele. Ele pegou também o dele. Então, ele é tão sujo, igual o outro. Ele é perdido igual o outro. Ele tinha o mesmo pensamento a respeito do pai. Morra, ele queria a parte dele. Muito bem. Aí, o filho mais, o caçula, ele cai em si, depois de perder tudo, ele quer voltar para casa. Ele volta. E eu tive uma aula muito interessante sobre isso. Antigamente, quando uma pessoa de tão e tão importante, igual o pai do filho pródigo, a casa dele ficava no alto e a casa dele ficava no meio. E do lado direito, do lado esquerdo, a cidade, não é? E também, o seu servo e conservo viviam do lado direito, do lado esquerdo, não é? Quando o filho pródigo, ele chega, ele vai passar no meio. E quando ele vai passar no meio, o pai estava estando de longe. Lá em cima, meu filho está voltando. Por que ele corre para ir pegar o seu filho o mais rápido possível? Você vai entender que tem tudo a ver com a drágua perdida. Por que ele corre? Porque, segundo a cultura daquela época do Meio Oriente, da forma como ele havia ofendido o pai, ele era digno de ser apedrejado. Ele tinha que morrer. E foi uma grande vergonha que ele deu para o pai. E quando o pai vê ele chegando, o pai fala, meu Deus, eles vão matar o meu filho. Eu tenho que correr rápido para pegar o meu filho. O que ele faz? Ele toma aquela vergonha para si. E outro detalhe que eu fiquei sabendo, estudando sobre essa realidade do Meio Oriente, o pai, uma pessoa importante no Meio Oriente, não corre. Você sabia disso? Você já viu uma pessoa idosa correndo? É jovem que corre, alguém apressado, alguma coisa. Uma pessoa idosa no Meio Oriente, ele não corre. Uma pessoa importante não corre. Correr é uma vergonha no Meio Oriente. Então, quando o pai sai, ele vai correndo, ele toma a vergonha do filho para si. E ele vai, ele protege o seu filho. Muito bem. Agora, chega o primogênito. Onde o primogênito estava? Dentro da casa. Dentro da casa. Ele morava dentro da casa. Ele chega, ele ouve aquela festa. E ele fica escandalizado. Aí nós entramos mais uma outra vez na cultura judaica daquela época. Por favor, vocês vão entender que tem tudo a ver com a drágua perdida. Ele se escandaliza com aquela festa. Só que tem uma coisa na cultura do Meio Oriente. Quando você fazia uma festa e alguém não quisesse entrar naquela festa, ele estava ofendendo o dono da festa. E o pai vê que o filho está ofendendo ele. Ele está chegando na festa. Ele tinha que entrar. O pai sai e começa a insistir com ele. Entra, entra aqui dentro. E começa a murmuração dele. Tu nunca me deu um cabrito. Eu estou contigo há tanto tempo. E tu não me deixe nada. Eu nunca transgredi um mandamento teu. O pai diz, mas tu está comigo há tanto tempo. E tu nem me conhece. O que ele queria dizer com isso? A drágua que estava perdida, ela representa, na verdade, o filho que está dentro de casa e que não sabia que ele estava perdido. A drágua é um objeto. Ela não sabe que está perdido. O filho dentro da própria casa não sabia que estava perdido. É isso que acontece com muitos crentes que estão dentro da própria igreja, que estão perdidos e não sabem que não estão perdidos. Dentro da própria casa do Senhor. Por que eles estão perdidos? Eles estão perdidos porque eles não conhecem o seu pai. Eles não têm intimidade com o seu pai. Na verdade, só trabalham, só trabalham, só trabalham. Tem um monte de pessoas na igreja que são até ativistas dentro da obra de Deus. Que trabalham para Deus, mas não conhecem o seu Deus. São pessoas que estão perdidas dentro da própria casa do Senhor. Igual aquele filho pródigo, aliás, igual o primogênito que eu repito, que representa também aquela drágua perdida. Ele não conhece o seu pai e ainda mais, ele não se atenta que tudo que o pai tem é para ele também. O pai tem um bezeiro cefado e ele quer um cabrito. Gente, crente cabriteiro. Deus tem para ti um bezeiro cefado e tu quer um cabrito, tu não entendeu nada. Tem muitos crentes que estão na casa do Senhor e que estão perdidos. Deus quer dar tantas coisas para eles. Eles se limitam pouco. Há tão pouco, não é? E ainda mais se queixam de pouco. Enquanto Deus quer dar o oceano, eles querem uma gota de água. Interessante o que o pastor Alain está falando, porque o perdido tem que saber que está perdido. Deus só acha aquele que se sente perdido. Enquanto você ser achado, Deus nunca vai te achar. Nunca vai achar. Porque o pródigo foi exatamente esse exemplo. Caindo em si. O pródigo representa a alveia. Só quando ele caiu em si, levantar-me e iria intercubar o pai, que aí despertou, que é o arrependimento. Mas, pastor Pablo, eu abraço aquilo que o pastor Bruno falou e o pastor Eduardo, né? O pastor Eduardo falou. Esse texto também é tão rico que ele demonstra que o nosso Deus, ele ama tanto a alveia que está perdida lá fora, como também aquele que está dentro da sua casa que está perdida. E ele se desgasta, ele busca, ele alumina. O que significa luz? A palavra do Senhor. O que representa? Ele está procurando, não é? Aluminar aqueles que estão perdidos da própria casa do Senhor. Que os olhos espirituais deles se abrem. E que dizem, eu estou aqui. Venham ter intimidade comigo. Eu tenho muito mais para vos dar. E vocês querem tão pouco. Vocês não me conhecem. Vocês são legalistas. Estão na casa do Senhor, mas vocês não me conhecem. E nós podemos comparar essa drágua perdida também ao fariseus. O que é o fariseus? Está dentro da casa do Senhor. Prega o Evangelho. Acha que sabe muito. Conheça a Bíblia de ponta, de rabo, de uma ponta a outra. Cabo a rabo, como você diz. Mas ele não vive aquela palavra. Ele está perdido. É um espírito de engano. E um dos piores espíritos que acompanha muitas pessoas é o espírito do engano. É o crente que acha que ele está bem, mas quando espiritualmente ele já está mal. Muito bem. Vamos prestar para um break. Mas foi uma reflexão boa aqui para a gente se fazer aqui nesse programa. Porque fala sobre os perdidos. Que só quando reconhece que estão perdidos, encontra com arrependimento. E é importante a gente entender isso. Que não podemos confundir o Pai de Jesus Cristo, Cristo com Moisés, por exemplo. Porque a religião prega um Deus que pune. Um garoto como filho pródigo, ele iria para a senzala no Deus da religião. Mas o Evangelho não. O Evangelho mostra um amor absurdo do Pai. gracioso, que abraça o pecador e constrange pelo seu amor o filho. Essa é a proposta do Evangelho. Por isso que eu estou constrangido em caminhar no Evangelho. Porque o Pai de Jesus Cristo é esse. O Pai amoroso. O Pai perdoador. O Pai que reconcilia. O Pai que recebe aquele que tem um coração arrependido. Caindo em si, levantar-me e irei ter com meu Pai. Isso que é maravilhoso. Não irei ter com o pastor, nem com a instituição, a igreja. Irei ter com o Pai. Então, você se reconcilia quando você se reconcilia direto com o Pai. Reconhece que você pecou não contra a igreja, nem contra... Você pecou contra Deus. O meu pecado foi contra o Pai. Então, levantar-me e irei ter com o meu Pai. Aí, quando você se reconcilia com o Pai, aí o resto vem na bagagem. Aí você se reconcilia com a igreja, se reconcilia com o irmão, se reconcilia com a sociedade, com o mundo, com as pessoas que te cercam. Então, o primeiro passo é reconciliar-se com o Pai. Break. Nesse momento, vamos para o intervalo. Não sai daí, Antenados. Volta já, já. Voltamos para o terceiro bloco do Antenados na geral, falando um pouquinho aqui sobre a parábola da dracma perdida. Quem sabe você está sentindo uma dracma perdida. Saiba que você, ainda que você não reconheça o seu valor, Deus sabe que você é precioso e valioso. Você é tão precioso para Deus que Ele enviou o seu Filho naquela cruz para morrer por você. Ressuscitou o terceiro dia com toda a autoridade dos céus e da terra, dizendo, este mandamento eu recebi do meu Pai, e Ele foi obedecer o Pai até a morte por você, para morrer na cruz do Calvário. Ainda que você não consiga entender a razão, olha, sinta-se espantado pelo amor de Deus. Assim como Sócrates dizia que a filosofia nasce no espanto, o Evangelho nasce através de um espanto, o espanto do grande amor de Deus. Quando você é vazado por esse amor, é transbordado por esse amor, aí você não consegue mais viver de outra forma, a não ser seguindo a direção do amor de Jesus. E aí é essa parábola, né? As três parábolas que é revelar o amor absurdo do Pai. Agora vamos falar um pouquinho sobre... A Dracma estava perdida dentro da casa. Aí, no outro bloco, o sermão do Alain foi tão abençoado que os câmeras quase se ajoelharam aqui, no intervalo aqui se arrependeram. Quem sabe você na tua casa também, que ouviu essa pregação maravilhosa aí, sentiu tocado, que tem aqueles que se perdem dentro da casa. É que não sabem se estão perdidos. E como é que a gente pode descobrir, Bruno, essas pessoas que estão perdidas dentro da casa e não sabem que estão perdidas dentro da casa? Pablo, a parábola vai mostrar isso... Rapidinho, falando de casa, na igreja. A casa é perdida na religião, né? Porque às vezes o cara está dentro da igreja e acha que... Instituição. Às vezes o cara tem gente fora da igreja que acha que está com Jesus e está na religião. O cara está perdido na religião. A ideia da parábola dos perdidos e achados vai mostrar que três coisas se perderam e foram achadas. Ovelha, moeda e o filho. Mas ela vai mostrar que algo não se encontrou. Ela termina desse jeito. Ela termina sem mostrar o ponto final. Se o filho mais velho se achou ou não se achou. Porque o contexto todo da parábola mostra que ele está perdido. Mostra que ele não se encontrou. E isso é o retrato dos fariseus. Que pensam que estão são, mas estão enfermos. Que pensam que estão bem, mas estão mal. E essa é a realidade hoje em dia. Quando a pessoa perde a consciência de que é pecadora e de que precisa de Jesus, ela está perdida. Quando eu me acho superior a qualquer um pelo cargo que eu tenho, pela função que eu exerço, pelo estado que eu conquistei, eu estou perdido. Quando eu perdi, aí Jesus inicia o sermão do monte. O sermão do monte ele inicia dizendo Bem-aventurado, felizes são os pobres de espírito. Pobreza ali é o ponto de mendingar. Aquele que deseja diariamente o espírito. Aquele que reconhece. Eu sou vazio, eu preciso de Deus. Então, quem está perdido? Aquele que já perdeu o reconhecimento que necessita diariamente de Deus. Então, não é uma vida imoral. É mais do que a moralidade. É uma vida ética em relação a Deus. É uma consciência do evangelho. Porque tem gente na ceia, né? Que está tomando a ceia, se sentindo justificada. Eu sou digno de tomar a ceia, porque essa semana eu não pequei, não xinguei, não fiz nada. E é o contrário, é isso que o Bruno está falando. Sim, só para concluir isso aí dentro do que você falou. É mais fácil alguém que errou de forma moral, aduterou, furnicou, roubou, fez tantas coisas contra moral, voltar à casa do pai do que aquele que está dentro da casa do pai e não reconhece que necessita do pai. A bolha da religião, ela preserva o cara de muitos pecados. A religião preserva. Aí o cara, às vezes um cara que está muito religioso, Agostinho falou uma vez sobre isso. Às vezes um pecado é uma bênção para a vida de um cara desse, porque ele vai se sentir humilhado. Só assim vai conhecer a graça. Só assim ele vai conhecer a graça de Deus. Não estou justificando para ninguém aqui sair pecando. Quando a gente teve a aula aqui, quando a gente teve a aula, e realmente foi uma aula sobre a interligação das parábolas, o que chama a atenção é que, para o contexto judaico da época, aquelas casas pobres, né? E empoeiradas por conta de estar numa região desértica, aquela moeda provavelmente estava empoeirada. Por isso ela usar a candeia para iluminar, a palavra iluminar. Aquele ser, já aplicando para o que a gente está falando hoje, como identificar? Pessoas totalmente empoeiradas pela religiosidade. Religiosidade que diz que somente o meu grupo, somente eu que fui batizado, que um dia tive um encontro através do batismo, posso sentar à mesa com Jesus, mas a mesa de Jesus está aberta a todos. Certo a feito, eu ouvi o Caio falar, e não estou aqui querendo evidenciar, dizendo que totalmente tudo é maravilhoso, o que foi dito, não preciso entrar aqui no detalhe, mas uma vez eu ouvi ele falar algo extraordinário sobre aquela mulher, mas eu só quero as migalhas. E ele falou algo interessante e lindo, ele falou, somente as migalhas que caem da mesa são necessitantes para planificar o ser humano. Imagina aquele que está à mesa. Então, como é que a gente identifica hoje? Pessoas que acham que somente aquele grupo específico pode sentar à mesa, ter um contato com Jesus. E existem pessoas hoje, certamente empoeiradas pela religião, que dizem veementemente, não, é um absurdo isso. Como é que Jesus pode dar oportunidade para uma pessoa dessa pecadora? Louvado seja a Deus que o Senhor Jesus absolve e ama pecadores, porque todos nós aqui somos pecadores. E no dia que ocorrer esse escorregão que você falou, que pecado na vida de crente não é algo programado, é um acidente. Quando ocorre isso, certamente nós entenderemos um pouco mais profundamente o amor de Deus. E pegando esse gancho, Eduardo, do empoeiramento da religião, é quando o cara se relaciona com Deus por culpa, por medo, ou por barganha. Porque às vezes a pessoa quer chegar até Deus com essa, ah, eu vou ter que buscar Deus, porque senão eu vou para o inferno. O cara vai com medo do inferno. Ou então, eu não vou pecar porque dá culpa. Ou então, vou fazer o bem, porque se eu fizer, Deus vai me abençoar. Isso aí é pontos da religião. A nossa relação com Deus é por amor, constrangimento, é decisão, porque eu não consigo viver de outra forma a não ser viver para Ele. Porque o amor dEle penetrou a minha vida de tal forma, inundou meu coração de tal maneira, que seria uma injustiça eu viver uma vida longe desse amor. Seria um pecado viver longe desse amor. É o tipo de pessoa que edificou a sua casa sobre areia. Não tem raiz, não tem alicerce. E geralmente, essas pessoas não perseveram. Porque vai ter uma hora que vai chegar o momento da caminhada em que ele não vai conseguir ir adiante. Agora, o que você falou a respeito de como descobrir é pelos frutos. Se conhece as árvores pelos frutos. Infelizmente, gente, a realidade é que a estatística de pessoas não convertidas dentro das igrejas é muito grande. é muito grande. Mas a Bíblia já nos mostrava isso. Andavam dois com Jesus que não eram convertidos. Dois? Dois. Judas, que é o Oconcur, que todo mundo sabe, andou três anos com Jesus. E Pedro, eu tenho essa teoria, Pedro só se converte no ouvido galo cantar e quando ele lembra das palavras de Jesus, ali ele se converte. Agora, uma coisa interessante que eu tenho que frisar aqui é que o tempo todo, toda a Bíblia, sempre há da parte de Cristo e dos apóstolos uma paciência com aqueles que pecam. E só há uma categoria de gente na Bíblia que a Bíblia manda desprezar. Aliás, duas, os herés e os rebeldes. São as duas únicas categorias de gente na Bíblia que se manda se apartar, não andar junto. É o tal do fermento que leveda toda a massa. Mas se vocês forem ver em todo episódio bíblico, Jesus sempre dá novas oportunidades. E a gente aqui, pastores, sabem disso. Quantas pessoas que a gente já não viu cair nas nossas igrejas que a gente estendeu a mão e que hoje estão uma benção. Mas é justamente por aquilo que vocês falaram aqui. Porque nós não tivemos o espírito farisaico dentro de nós. Porque qual é a tendência de muitas das vezes daqueles que estão do lado da gente, pastor? Exclui! Bota pra fora! Expulsa! Isso é uma erva daninha! Não é assim? E a gente que é pastor é muito cobrado porque a gente, pastor, tem a decisão final do negócio. Só que eles esquecem, Pablo, de que não são eles que vão prestar conta, pastores, da alma daquela ovelha que a gente chutou pra fora. Somos nós que vamos prestar conta dessas ovelhas. Então, é maravilhoso quando a gente vê que essas pessoas que pecam e que se arrependem e que mudam, é maravilhoso ver o quanto elas têm frutificado. Mas por quê? Porque a gente não colocou a capa farisaica e deixou o Espírito Santo tratar com aquela pessoa e valeu a pena. Essa estatística que o bispo acabou de falar eu acho interessante. A estatística de pessoas não convertidas. E aí o pastor Bruno falou algo ali interessante. hoje os fariseus do nosso tempo não querem gastar tempo para cuidar de vidas, levá-las ao arrependimento. E eu costumo dizer que as falsas igrejas elas só pregam pra ver o povo pular, não pra ver o povo se arrepender. Isso é muito grave. O espírito de mentira que o nosso irmão falou aqui permeia em muitas igrejas. Isso é tão sério que está revelado lá no livro de Segundo Reis capítulo 22 aquela situação de Micaías que o Acabe quer viver da forma dele e ali é revelado. Micaías acaba dizendo olha, eu tive uma visão. Eu sou um homem da palavra mas eu tive uma visão. O Senhor assentado os seres angelicais em torno dele e ele pergunta quem vai enganar Acabe? E lá está respondido. Um espírito de mentira se apresenta e diz eu vou enganar sendo boca mentirosa na boca dos 400 profetas. E isso é muito grave. A gente perceber hoje que as pessoas estão sendo levadas a uma mensagem que somente consola mas não leva a um compromisso. Por isso há uma estatística muito grande de pessoas que não são convertidas. E é importante a gente pregar esse evangelho das parábolas. Não pode faltar do nosso púlpito o evangelho da redenção do perdão da reconciliação que é exatamente às vezes o cara quer entreter os bodes em vez de alimentar as ovelhas. Sim, é porque a pregação genuína a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela exorta edifica e consola não é separado por setores. Ah, eu vou preparar uma mensagem para exortar. Não existe isso. Vou preparar uma mensagem para edificar e uma para consolar. Não existe. A mensagem bíblica genuína ao mesmo tempo que ela está te exortando ela está me edificando na mesma pregação. É isso. É isso. Para você que está errado Deus está mandando você voltar e para eu que estou no caminho certo ele está me edificando dizendo esse é o caminho que tu deve ficar. Ele está te exortando está me edificando e está consolando outra. Mesma pregação dura para um consolo para outro. É isso. A Bíblia faz isso. Ela está sendo dura para alguma fala que mensagem dura. Todo mundo está indo embora para onde nós iremos se só o senhor tem palavra de vida eterna só o senhor tem essa palavra. Então ficaremos ao lado do senhor. Maravilha. Tem mais um bloco vamos para um break um rápido intervalo vamos finalizar com chave de ouro não saia daí que antenada volta já já. Estamos de volta quarto e último bloco falando sobre a dracma perdida já falamos sobre filho pródigo velha perdida e finalizamos aqui essas três parábolas que fala sobre o mesmo assunto dracma perdida vamos fazer aqui um resumão de tudo que a gente falou e dos outros programas também tivemos aqui mais dois programas falando encerramos esse programa aqui com a parábola da dracma perdida depois vamos falar sobre as outras parábolas da bíblia também e aí pastores qual o resumo que a gente pode deixar para a igreja qual o ensinamento qual a aplicação prática teológica fazer aquele resumão para que a pessoa quando pensar na parábola da dracma perdida venha aquelas verdades no coração dela importante em relação ao que Jesus quis dizer vamos lá é uma lição muito clara vou ser muito curto para que meus companheiros falem não se sinta melhor do que ninguém você não é melhor do que ninguém e no reino de Deus ninguém está perdido ao ponto de não poder ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré não importa o pecado que a pessoa cometeu as profundas que é capaz de Deus não alcançar Deus alcança a pior das trevas a única questão pontuada por Jesus é a blasfêmia contra o Espírito Santo mas o fulano é um adúltero Jesus pode mudar a vida dele ele é um fornicário Jesus pode mudar a vida dele ele é um bandido Jesus pode mudar a vida dele ele é um mentiroso Jesus pode mudar a vida dele não sejamos religiosos Jesus pregou para uma samaritana uma mulher que está falando de um conflito de povos mesmo assim ele senta para pregar para essa mulher ele não está preocupado com os discípulos vão lá vão voltar mas ela é convertida o evangelho entra e modifica ela você vê Cornélio em Atos 10 o Pedro chega ali o cara pagão lá ele diz olha aquele que o teme Deus o recebe e aí não tinha placa de nada nem carteira de nada então Deus salva não tem limite para a salvação de Deus e conversão é um voltar-se para Deus e arrependimento e fé isso que é importante porque as pessoas acham ah Deus me ama não é suficiente você saber que Deus te ama porque as vezes o cara acha ah não Deus me ama Deus me ama não é só isso Deus te ama então desfrute dessa conversão do amor de Deus que é voltar-se para ele em arrependimento e em fé constante entrando no processo de santificação o programa não poderia terminar de uma maneira melhor do que como o pastor Bruno já iniciou aqui esse último bloco nós estamos fechando eu queria deixar só uma palavra para você que está se sentindo excluído não digno desse amor de Deus e algo lindo que tem ali como a gente está falando de certa forma das três parábolas algo lindo na parábola do filho pródigo que quando o pai está lá guardando o filho porque ele está observando de longe o filho lá no chiqueiro quando ele se levanta cai em si ele elabora uma oração você percebe que ele elabora eu chegarei diante do meu pai direi peguei contra o céu contra ti ele elabora toda uma questão porque ele está fazendo ele vai fazer um diagnóstico equivocado quanto a si mesmo e não é o diagnóstico que Deus tinha dele porque quando ele chega na presença do pai o pai só deixa ele recitar a primeira parte da oração se você observar no texto ele elabora aquela oração a né podemos dizer a dois quando ele chega na presença do pai ele pai pequei contra o céu e contra ti não sou digno de ser chamado teu filho é quando ele vai falar a segunda parte que é trata-me como um dos teus empregados não como filho o pai não deixa ele falar você vê que não conclui essa oração o pai já diz eu te amo traz a veste traz a sandália porque o diagnóstico correto ao teu respeito é o meu não é o teu então eu quero dizer pra você que está nos acompanhando está se sentindo excluído não se sente mais digno de chegar à tua igreja aos teus irmãos pode chegar lá que o teu pai está te esperando pra te abraçar e aí Alain como é que a gente esse resumão o que se diria pro povo brasileiro agora em relação a um aprendizado pra vida pra prática pra consciência das pessoas que estão nos assistindo em relação a essas três parábolas principalmente a dracma interligando todas elas mais uma outra vez nós temos os fariseus que estão de lado de fora olhando Jesus dentro de uma casa comendo com pecadores e nós encontramos lá no final não é o filho pródigo de lado de fora vendo o pai comendo com o seu filho que representa os pecadores arrependidos lá dentro então o fariseu ele representa aquele que é convidado pra vir ouvir a verdade se regozijar com aquilo que ele se arrepende mas ele se acha tão santo que ele não aceita ele no seu círculo não aceita de caminhar junto com ele ele reprova ele sempre incrimina ele joga pro inferno ninguém ninguém pode jogar alguém pro céu ou jogar alguém pro inferno só Deus pode fazer isso e nós vemos ao mesmo tempo que esse fariseu representa essa dracma que está dentro da casa perdida mas que não sabe que está perdida e ao mesmo tempo é o mesmo caso do filho pródigo que está dentro de casa o primogênito que está dentro de casa perdido mas não sabe que está perdido o que que eu quero dizer pras pessoas que estão nos ouvindo que mesmo assim Jesus procurou tanto a ovelha perdida e também teve dedicação pra encontrar a dracma perdida então Jesus ama tanto a pessoa está dentro da igreja que nós sabemos pastores que a gente sabe que ele está dentro da igreja que não é convertido que ele não se encontrou em Cristo Jesus que não entendeu o evangelho e muitas das vezes nós queremos excluir mas Jesus ama ele e Jesus ainda tem esperança Jesus busca ele Jesus quer essa pessoa tanto quanto aquela pessoa que está lá fora perdida então o resumo que eu gostaria de dizer não vamos jogar ninguém pro céu e nem vamos jogar ninguém pro inferno porque Jesus ama todos uma lição também Eduardo é a da compaixão e misericórdia nós como filhos de Deus devemos ter compaixão e misericórdia de todos os perdidos isso Pablo pastores a igreja é comparada com o hospital o que seria do hospital se só tivessem enfermeiros técnicos serventes e maqueiros faliria iria falência não teria função seja você um dos quatro que seguram na ponta da maca o paralítico de Cafarnaum a bíblia diz que não foi que a fé dos amigos não somente curou a bíblia diz que a fé dos amigos salvou aquele homem e Jesus vendo a fé deles então eu conclamo você que é membro de uma igreja que segure numa das pontas da maca e vamos lotar esse hospital de pacientes para que a igreja cumpra na realidade a sua principal função da terra que é despovoar o inferno e povoar o céu e há tempo para você fariseu tirar essa tua roupa essa tua capa tirar essa tua imagem e fazer a diferença maravilha olha aí depois de uma chibatada dessa aí do Eduardo obrigado Brasil obrigado pastores obrigado a você um beijo grande como sempre até a próxima tchau